O Benfica é muito pressionante a tentar bloquear a saída de bola do Boa Vista. O Boa Vista sai dessa zona de pressão, agora a falso para o Ruben Dias. João Félix, ainda Félix. O motor do golo ganha mais um canto para a equipa do Benfica. Muito consistente, muito segura do Boa Vista. O Benfica, Grimaldo, Gatranares, aliás este é tarde. Há também momentos em que acontece isto, como é o caso com o Boa Vista agora, a colocar vários jogadores no meio-campo do Benfica. Está Mateus, índio, Idris Mandiang. Este é a inventar o anglo-aggeleno a tentar transportar o jogo do Boa Vista para o terreiro. Mateus não conseguiu ultrapassá-lo. Mateus, que tem quatro golos na época, dois no campeonato. Só há sete, aparece na pressão imediata. Depois de Gabriel, a equipa bem posicionada, uma simulação, tem um bom remato. Ainda Gabriel não consegue chutar o terceiro jogo para o campeonato. Gabriel, para se ouvir falta, segue o jogo. Faz uma finta, que bonito é, jogada perigosa, pode marcar o Benfica. Atenção, Quartaneris fica a pedir o penalti, a equipa do Benfica. É Tahar que faz o carrinho, a bola. O que só tem dado o Benfica? Mateus, índio, ou então tá, é Tahar. O anglo-aggeleno sai, Odisseus afasta, a bola para o perdigão. Galoos, está aí à frente. Edris, repensa a jogada, tenta o passe mais atrasado para Gabriel, o quarto é Tahar. Depois é Gonçalo que em ponta põe a bola para o ataque. Muito bem, Rubem Dias, a ganhar o duelo a Rafael Lopes. Este é Tahar. Tahar hoje, chamado 11 inicial do Bovista, uma das duvidades. É a primeira vez que há titular neste campeonato. Tinha feito 19 minutos com o Porto Imoriense na última jornada e 24 minutos. Já marcou João Félix, faz o lançamento para Pise. Descritou-se. Gonçalo Cardoso, bom central. Jorge Simão dizia que está aqui um caso sério. Este central com 12. Vasodosso tem 10 e agora Seferovic com 9, na terceira posição. Ainda Lucas, quem estava com aquela finta a arrumar 3 adversários. Tahar, Rafa. Com essa perspetiva. Tahar, Tarocha, últimos instantes no estádio do Bessa. Outra vez, Tahar. Vem à procura de Rafa. Pode segurar, Mateus. Idris. Tahar. Remate de Tahar. Mais uma tentativa do médio. Rafael Costa. Tahar. O tiro de Tahar ao lado da baliza do Porto Imoriense. Idris está desatento. Está mais alerta. Lucas Fernandes no roubo. Tahar. Foi procurando linhas de passe. Não encontrou. Avança sozinho, Tahar. Cruzamento. É boa bola, mas é boa bola de Tahar. André Sousa. Zequinha. Para Tahar. Yusufa. Certo a dizer que não houve nada. Hildberto Pereira. Aí vai o Bajorto para o Vitória. Tentava passar por... O Vitória é a tentar não perder ali a passe de bola. É Aymen Tahar dando para Carrasco. Era a ligação. A combinação com Ever Bessa. Cortou a equipa do Boa Vista. Aymen Tahar tirando a bola daquela zona. Yusufa passa. O Vitória é o Vitória.